sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ônibus em trânsito sempre trazendo para vocês as melhores oportunidades iniciamos o mês de junho dia 1º do 6 de 2020 e também a semana segunda-feira hoje pessoal e temos mais uma oportunidade excelente para vocês trata-se desta belíssima van é a fiat ducato modelo 2.8 jtd ela é ano e modelo 2008 é um carro impecável de único dono veículo sem detalhes tudo funcionando perfeitamente nenhum detalhe de funilaria pintura e funilaria perfeita um veículo a toda e qualquer prova motor revisado óleo fluidos tudo substituído tudo em dia sem detalhes e apenas 139 mil quilômetros rodados originais o carro está muito novo pessoal vale muito a pena olha só as outras colunas tudo original de fábrica veículo não sofreu nenhum tipo de colisão ou avaria detalhe dos adesivos originais e aí um carro realmente para você que está em busca de uma van impecável tá aí a oportunidade o interior são 16 lugares tudo original de fábrica a peçaria revestimento a interna perfeita equipada com ar-condicionado sistema gelando perfeito o interior foi todo higienizado não somente os bancos mas todo o veículo todo higienizado limpinho tetos colunas revestimento interno impecável está aí meus amigos inclusive ela equipada com tacógrafo pessoal são 48 mil reais o valor do investimento e o sandra aceita inclusive troca por uma van mas furgão um valor até 58 mil reais mais logicamente voltando a diferença enfim meus amigos está esta belíssima e imperdível oportunidade para você que busca uma van econômica manutenção tranquila e tudo em dia com quilometragem baixíssima entre em contato com o sandro no número de telefone que está no vídeo está na região aqui do norte do paraná na cidade de maringá obrigado a todos valeu sandro pela parceria e confiança de sempre e até logo mais